Atenção ciclistas, vem aí, como é que fala isso? Op, eu! Pico da Ibituruna, a disputa que vai acontecer no dia 5 de fevereiro tem caráter festivo e filantrópico. A competição faz parte das comemorações do aniversário de 85 anos de governador Valadares. Vocês não colocam a pronúncia pra mim, eu não sei em inglês, ó. O valor da inscrição será revertido para a recuperação de um atleta, né? Percursor do movimento ciclístico nas trilhas e estradas da cidade. As inscrições poderão ser feitas na rua Benjamim Constant, 476, no centro. Ou no WhatsApp que o Pantera vai colocar pra gente aí. Ele é fera, ó. 33991566672. Como é que é o nome da competição? Falei certinho? Até como o Gabigol não pôs aplauso pra mim. Eu tava só testando, eu sei em inglês. Uphill. Congratulations.